Mas isso é roda cultural, é a batalha do canto que vocês querem ver Mas isso é roda cultural, batalha do canto que vocês querem ver Ganhou em vários estados, cê pode crer, mas eu ganhei em muitos mais estados do que você Cê tá ligado, eu represento o Rio, agora eu vou te matando e te mando lá pra puta que pariu Meu parceiro, cê tá ligado que você perdeu, fala da asa e mais a asa e nunca te fortaleceu Otário, ninguém vai dar pra você não faleceu, eu chego bolando no bicho, agora eu vou te dizer Eu tá ligado, você é quem? Chegou no final da Santa Cruz, eu cheguei na final também Otário, eu tenho muito mais títulos, eu faço rap forte, cê não passa de um ridículo Cê tá ligado, eu sou que lustre, na tua casa tem o lustre Cê tá ligado que eu faço meu freestyle papo reto, eu chego e acabo com Otário só no dialeto Cê tá ligado, eu vou mandando na moral, quebro tua cara aqui em cima do instrumental Cê tá ligado que eu te quebro no meio, não me olha, eu não sou teu pai e eu não tenho filho feio Cê tá ligado que você tá ligado, tá ligado aqui, você tá pro agora E agora acabou com essa esperança Claro que cê não tem filho, só tem filho, tem trança E você é tudo que você não tá ligado, tá ligado aqui, você tá pro agora Tem mais título que eu Até Marteco que me foge Tem mais título que eu, mas eu consigo jogar Pimic Rony, hein? Desculpa Aí, meu nome, você sabe aqui, é maluca Andou o Brasil inteiro, se fudeu Tô pra X, não vi, então o braço derreceu Aí, o que que aconteceu? Agora você bateu de perto e sabe que perdeu Tranquilo, aqui a gente soluciona Você vem do Amazonas, seu cristal é o Amazonas Aí, meu nome, você sabe que nada se soluciona Por isso, no cristal aqui, tu arruma um hematoma Aí, meu nome, você arruma um problema Fica cheio de edema e pergunta, tu fala que é eczema Mas aí, meu mano, agora tu se fudeu? Você é o bactéria e mesmo que se perdeu Na moral, o brista, ele é lógico Tem bactéria, mas quem eu atinge, o seu sistema é monológico Aí, meu nome, tu pega logo a visão de cria Eu vou mandar no ar, que sai perder as tia E também, sai perder a linha, tu é ridículo Tu quer comparar mesmo comigo e tu quer ter mais título? Aí, ó Aí, ó Por que a Miss Bom, você sabe que eu sou A vantagem dele de dando amor Que ele nunca jogava no gol Aí, meu nome, só ficava na linha E no pincel de sábio eu vou mandar voar aqui sem gracinha Porra, que coisa ridícula Que que tá fazendo aqui? Voltar pras paraolimpíadas Aí, bracinho Aí, cê sabe que eu tô aqui Eu sou o caminho Cê tá ligado, vai tomar no culpa, no patinho Olha o bracinho do cara Cortaram o dedo Olha essa mãozinha aí Peraí, sabe o que eu vou dizer pra ti Menor, deixa eu te falar Tipo guerreiros da noite Guerreiros, venha aqui brigar Deixa eu só gastar Tem improvisação, cê sabe que aqui não dá Menor, agora cê arrumou treta E essa mãozinha aí Você vai ter uma mini-clineta Parou as olimpíadas Parou as olimpíadas Vou passar para as olimpíadas Vou ganhar medalha de ouro de comer tua prima Tá ligado que você perdeu Agora eu faço frio Estarei que você aqui se sucedeu Aí, parceira, tipo assim Meu braço não derreteu Enfiei no cu da mãe Ali, saiu assim Tá ligado? Enfiei no cu da tua velha Agora eu vou rimando Ela tem doença venérea Se liga nessa fita Esse que é o papo Agora eu vou agrado Tu não passa de pela saco Cê tá ligado que você é pipole Meu braço tá assim Depois que eu peguei teu pai Deu morro no olho Cê tá ligado que teu pai é cego Agora eu vou fazendo um freestyle Tu sabe que tu é prego Cê tá ligado que cê é idiota Só que dá risa só derrota Você não passa de chacota Cê tá ligado? Cê se fode Agora eu vou fazendo freestyle E melhor volta pro pagode Aí, parceira, você não me ilude Vem o dia azul Tá fantasia do sacolé de tutti-frutti Salve, salve Calma aí, calma aí, calma aí Que tipo de ser rosa Vem que vem, Kinnush, mãozinha Meu mano, bactéria, tá ligado Mano, Kinnush Barulho que gosta da Rímero freestyle Meu irmão, bactéria Kinnush 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 para o próximo Vê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau